Esse é o Photoshop em um minuto, eu sou o Guilherme Freitas e você está no canal Brush Rush. Fazer a primeira camada base para as cores pode ser chato e demorado só no pincel, então vamos fazer essa etapa automaticamente. Pra isso o desenho precisa de contornos fechados, sem buraquinhos, pra seleção automática funcionar. Escolha a ferramenta Varinha Mágica. Clique nas partes externas do seu desenho segurando Shift. Agora você pode inverter a seleção com Ctrl Shift I. Pra que não fique uma bordinha feia, vá em Select, Modify e Contract. Algo como 3 pixels funciona. Veja que a seleção agora deu uma murchada. Em uma nova camada, escolha uma cor e preencha com o atalho Alt Backspace. Move essa camada pra baixo e a sua base está pronta. Você pode usar o atalho Ctrl D para desselecionar. Crie novas camadas em Clipping Mask e siga com o pincel ou criando outras seleções automáticas pra fazer outros tons de cores que faltam. E qual que é a sua dúvida no Photoshop? Escreva pra mim nos comentários que eu responderei no próximo vídeo em um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.